Teve uma pessoa que disse assim pra mim Gustavo, eu tenho todas as dificuldades para fazer esses projetos que você ensina ainda E robótica com inteligência artificial Eu tenho todas as dificuldades para mexer com Arduino, com Raspberry Pi, com linguagem de programação Todas as dificuldades possíveis Então quando a pessoa fala que tem todas as dificuldades possíveis Eu sei o que ela quer dizer Ela quer dizer o seguinte, olha, eu nunca programei, não sou da área de tecnologia Não tenho conhecimento nenhum Estou do zero absoluto E eu quero dizer o seguinte pra você No meu canal eu foco pra pessoas que estão do zero Para que elas caminhem até o avançado E eu falo em uma linguagem específica para isso Até desenvolver materiais para você que está do zero, eu desenvolvo Eu desenvolvo você começando do zero Porque eu já estive do zero também Eu já tive todas as dificuldades Não é? Não saber mexer com eletrônica, não saber mexer com Arduino, não saber mexer com programação Mas eu quero dizer que com dedicação, buscando conhecimento você consegue Então aqui no canal L Gustavo Robótica com inteligência artificial Você vai aprender do zero Mesmo que você não tenha conhecimento nenhum Você vai aprender Nós temos playlists aqui de lógica de programação Playlists gratuitas de Arduino Playlists gratuitas de Raspberry Pi Temos lives como essa aqui, séries de vidas como esse aqui Que tem o objetivo de falar de uma forma na mesma linguagem que você está Na mesma fase que você está Então eu sei que tem pessoas que estão me assistindo agora Que provavelmente me conheceram agora Que não tem conhecimento nenhum Estão zeradas E hoje tem uma missão De tirar você do zero E fazer com que você desenvolva projetos top Feito esse De robótica com inteligência artificial E você também Ter uma formação profissional Como ser um professor de robótica com Arduino Então se você está do zero Não se preocupe Eu estou aqui para ajudar você, tá bom? Então se você tem todas as dificuldades Não se preocupe Eu estou aqui para ajudar você Beleza? Então Fica tranquilo Fica de boa Que tudo vai dar certo Se você começar a me seguir Começar a consumir meus conteúdos Fazer suas perguntas aí nos comentários Eu vou ajudar você Tá bom? Valeu e abraço